Fala aí pessoal, beleza? Guitz aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês Galera, o vídeo que eu vou trazer aí é o vídeo do Lootbox de hoje O Vladimir Makarov, galera O vilão ícone aí da franquia Modern of War, galera E vou mostrar um vídeozinho, a Lootbox Relembrando que ele chega hoje Ou seja, Guitão vai pegar, galera, quando for 9h15, 9h20 Pode colar no meu canal que vai ter vídeo de gameplay com ele Fechou? Então vamos ver esse vídeozinho aqui juntos Tô entendendo tudo, mas o importante é os vídeos Galera, então tá aí o vídeo do Vladimir Makarov Possivelmente chegar hoje, galera Quase certeza, 95% de certeza que ele vai chegar hoje E ele vai chegar nessa Lootbox aqui, galera Só pegar aqui, ó Calma aí, calma aí Aqui, ó A imagem aqui, galera Tá aqui o Makarovão, Vladimir Makarov Lootbox hoje Então, relembrando, galera Todo mundo corre no meu canal aí Quando for 9h15, 9h20 Que esse vilão Mano, o skin é top, mano Ele tá todo de turno e gravata A história que esse personagem tem É um personagem bem raiz aí Sei que não parece ser das melhores skins Mas Eu acredito que vai ser muito top Então todo mundo Bora pegar ele E é isso Tamo junto Abraços do Burguês E é nóis Valeu